Olá meus amores, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal Minutos com a Cris, vamos lá? Pedrita, bom dia! Ah meu Deus, ela não pode ver a gente pegar o celular, né Pedrita? Olha meus amores, essa é a continuação do vídeo passado do plantio da azaleia mexicana Meu esposo ganhou umas plantas da tia dele, veio essas roseiras e as azaleias mexicanas No vídeo passado eu plantei a azaleia mexicana no vaso, vou deixar o link desse vídeo para vocês verem na descrição E hoje eu vou plantar as roseiras, olha, elas estão bem bonitas E vou preparar agora essa terra aqui, no mesmo esquema do vídeo passado A terra preta, vou misturar com adubo, acompanha Quero mandar muitos beijos e abraços para Elisângeles Chuzzi, Mara Miranda, Vida na Roça e Crochê Vlog Ludivas da Roça, Sou Mais Michele Dia a dia com você da Vanessa Silva Raniela Rocha, Lula Suzy Tiara Pri Ellen, Canal da Marisa Angélica Rangel, Dada Santana Palavras de Esperança Paula Vlogs na Roça Casinha da Maria Fazendinha da Rosinha Vlog da Ideilza e sua rotina diária Tamires Mirano Muito obrigada pelo carinho de vocês Eu amo muito vocês Vamos seguindo, meus amores Agora eu venho com um vaso, vou botar as pedras Vou colocar um pouco da terra Olha meus amores, elas não estão com a raiz, estão com os galhos Então, eu vou retirar essa última aqui Que eu vou introduzir até aqui na terra Aperta bem Aqui eu tenho o outro O outro foi cortado aqui, né? Então, a gente vai ter que retirar esse pedaço Ó, e vamos introduzir aqui Apertando pra tirar o ar É muito importante isso, tá? Aperta, firma bem a planta Aí agora eu tenho esse outro aqui, que ele tá num tamanho bom Então, não precisa eu tirar nada Eu vou introduzir aqui Empurrar até o fundo Esse também tá num tamanho bom Eu vou introduzir ele aqui Apertando bem E vocês acompanham lá no meu Instagram Arroba minutos.cris__oficial O desenvolvimento dessa roseira Todos os dias eu mostro a minha rotina lá, meus amores Isso aqui eu vou plantar em outro vaso E agora eu vou completar Vou completar com a terra Tem que ter cuidado Porque a roseira tem espinho Né? E ela gosta de sol pleno, meus amores Essa planta aqui Ela gosta de sol Pleno Vou colocar uma escora Nessa daqui Que ela tá Essa aqui Vou botar uma escora só nessa Que as outras estão bem firmes E vou finalizar com vocês Lá na bancada Vou colocar aqui Nessa daqui, ó Vou introduzir Até o fundo É muito bom Essas estacas de bambu Vou amarrar ela bem aqui Com esse capim Que eu já falei pra vocês Que ele é um capim Muito bom E vou finalizar o vídeo Lá Pra vocês verem ela Que eu vou molhar ela agora E colocar ela no sol Agora eu vou molhar Meus amores Tá aqui, ó Botei a escora Agora eu vou molhar E ela vai ficar aqui no sol E vocês acompanham lá no meu Instagram Desenvolvimento Me segue lá No Facebook também Vai ficar o endereço passando aí pra vocês Muito obrigado por ter ficando Que vocês compartilhem o meu canal Que vocês compartilhem o meu vídeo Pelo menos com alguma pessoa que você gosta muito Porque são vídeos bons Eu ensino todas as minhas dicas De como cuidar de plantas De culinária Vlog de rotina Artesanato, tá bom? Um beijão pra vocês Amo muito vocês Vocês moram no meu coração Eu agradeço todos os dias a Deus Por estar aqui Dividindo com meus amores A minha rotina A minha vida Simples Amo muito vocês Tchau Tchau